O Samir, ele quer saber se tem diferença comer em hora fixa Samir, tem cara, tem porque isso é uma, a gente chama de reflexo pavloviano se você come sempre no mesmo horário, você tem fome naquele horário um pouquinho antes então o experimento clássico disso, foi feito com cachorro então o cuidador ele trazia comida pro cachorro e tocava a campainha comida, campainha, comida, campainha até que chegou um momento onde o cuidador só tocava a campainha o que que acontecia com o cachorro? ele salivava, mostrando que existia uma associação entre o que era o ouvir da campainha e a recompensa alimentar no nosso caso a gente não tem campainha, mas a gente tem horário e assim, do ponto de vista do que a gente vê na literatura em fracionamento alimentar a gente percebe que primeiro, é uma vantagem se você consegue se alimentar em horários fixos e principalmente em relação ao consumo proteico se esses horários, eles não ultrapassam 3 horas aparentemente, isso é a melhor forma de você absorver proteína e no sábado de manhã, eu vou falar pra vocês um artigo que ficou muito famoso que é o timing da proteína é uma pesquisa de um japonês, um cara chamado Aoyama é desse ano, 2021 e ele traz evidências de que o melhor momento pra você consumir proteína é pela manhã e ele não tá falando necessariamente da função do seu seu trato gastrointestinal ele tá falando dos genes cloques que você tem nos miócitos nas células musculares nos mionúcleos que funcionam muito bem na síntese proteica pela manhã logo, existe essa tendência de que além de você fracionar a proteína ao longo do dia em intervalos a cada 3 horas trabalho de 2016 da Louise Burke de Stuart Phillips que você quando você tem o consumo proteico melhor nos períodos matinais isso tende a facilitar o que é a sua síntese muscular então, coisa bacana claro, são todos detalhes né Samir só que a gente é feito de detalhe né meu lembra que não é uma coisa muito grande que derruba um avião na realidade, é uma sucessão de coisas pequenas o que vai derrubar o seu desempenho é uma sucessão de coisas pequenas é um sono insuficiente é uma alimentação que não tem horário certo é uma composição das suas refeições que não favorece aquilo que você precisa é um treinamento que tá em desacordo com aquilo que é o seu objetivo nossa que susto achei que a Alexa tinha ligado o ar condicionado daqui e aí E aí